Bem povo abençoado, novamente o Senhor Todo-Poderoso Jeová, o Poderoso Deus de Israel, ele advertiu, ele advertiu que o juízo de Deus está vindo e este juízo que você vê acontecendo aqui é uma prévia, eles são apenas o vislumbre da janela daquilo que vai acontecer na tribulação e na grande tribulação, nós vivemos já na tribulação, nós já vivemos na tribulação e na grande tribulação e nós vimos algumas das profecias que nós liberamos lá e algumas das operações enquanto estamos nos movendo e os edifícios estão desmoronando na tribulação e grande tribulação, então o povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso falou, ele falou que há juízo de Deus vindo, o Senhor nos comandou no sonho para dar o passo à frente e para ferir uma nação com o mais severo terremoto, para ferir uma nação com o mais severo terremoto eu não gostaria de caracterizar a nação, o que eu estou dizendo é que o Senhor vai julgar LGBTQ, o Senhor vai julgar transexualismo e homossexualismo, o Senhor vai julgar lesbianismo, o Senhor vai julgar pecado sexual nesta geração, ele julgou isso antes em seu nome e Gomorra e ele vai julgar agora, o Senhor nos vendiu e nos comandou no sonho para dar um passo à frente e ferir uma nação com o terremoto, eu vejo edifícios altos, janelas altas, prédios altos, é um país moderno com prédios altos e esses edifícios começaram a desmoronar, começaram a sacudir e muitos escombros caindo de cima, as pessoas correndo, o Senhor normalmente nos coloca lá, ele me colocou lá e eu nos vi correndo, correndo, correndo por nossas vidas e os edifícios caindo da nossa cabeça, um severo terremoto, a noite inteira, a noite inteira, desde o momento quando nós entramos aqui ontem, depois de uma longa reunião no gazebo aqui, toda noite o Senhor advertindo a respeito desta ira vindoura, este juízo que está vindo, nós estamos na dispensação da graça, mas o Senhor Todo-Poderoso, ele agora está usando os juízos preços de Deus para enfatizar a graça, para vocês verem o valor e o tesouro da graça, e nós ferimos aquela nação, então o terremoto atingiu, o Senhor nos colocou lá, escorrimos por nossa vida e nós vimos tudo caindo na nossa cabeça, as janelas, os pedaços do edifício caindo de cima, isso é urgente, é para ser com pressa, há um severo terremoto que está prestes a vida, isso é muito urgente, e eu vejo aquele país atingido, eu vejo um país moderno e as pessoas correndo, e toda noite inteira, toda noite, o Senhor Todo-Poderoso por vós, ele continuava dizendo, os mega profetas, eles são conhecidos pelos terremotos que eles liberaram sobre as nações que não se arrependeram, usando o mega, ele estava me mostrando, mostrando os muitos outros terremotos, e o chão estava sacudindo, sacudindo em toda parte, este é o tempo, muito tremendo, o tempo crítico na vida da terra, na vida da igreja, a ira de Deus está vindo, contra homossexualismo, transexualismo e LGBTQ, Deus comandou que todos e em todos os lugares se arrependam, de acordo com o livro de Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31, todos tem que obedecer o Senhor agora, esta é a hora para a graça, mas mesmo assim, o Senhor agora está fazendo soprar os ventos frios, os ventos que estão vindo, vindo do inverno que está vindo, esta estação é como o outono, quando você está entre duas estações, e a próxima estação está prestes a começar, todos agora tem que se arrepender, arrependei-vos nações, arrependam-se e recebam o Evangelho, arrependam-se e recebam Jesus, apartem-se do pecado, o Messias está vindo, o Senhor anunciou, que o Messias está vindo, portanto as nações tem que se preparar, vocês tem que se preparar, vocês tem que se apartar do pecado, vocês não podem permanecer no pecado, o juízo de Deus está vindo, e a noite inteira ele estava dizendo, que estes mega profetas são conhecidos pelos terremotos que eles liberaram na terra, e ao mesmo tempo ele está me mostrando o solo sacudindo em muitos lugares, pelos muitos terremotos que nós liberamos, e muitos outros estão vindo, esses são tempos terríveis, e ele estava dizendo em outras palavras, que as credenciais dos seus profetas são os mega terremotos com os quais ele atingiu a terra, terremoto do Haiti, do Chile, do Peru, do México, terremoto do Nepal, Filipinas, o terremoto do Japão, o terremoto dos Estados Unidos, que eu disse, que vai sacudir aquela nação violentamente, e eu já vi um outro terremoto vindo para Washington, esta profecia está se para se cumprir até agora, eu vi o monumento de Washington desmoronado, caído, eu vi o capitão dividido pela metade, eu vi a catedral nacional em Washington, metade dela quebrada, eu vi a casa branca, terrivelmente quebrada pelo terremoto, e eu vejo água que está subindo de por debaixo da casa branca, e eu estava lá, os gloriosos profetas andam lá, enquanto está enchendo de água, eu já vivi para ver aquele dia, lá, sobe debaixo da casa branca do terremoto, então o Senhor está dizendo, quanto mais vai ter que acontecer com vocês, quanto mais vai ter que sacudir vocês, quanto mais a ira que ele vai ter que liberar sobre vocês, antes de vocês se arrependerem, eu trouxe pestilências para vocês, e vocês ainda não se arrependeram, eu trouxe terremotos e sacudir vocês de um lotamento, e vocês ainda não se arrependeram como nação, eu trouxe fome, e crise econômica global, e vocês ainda não se arrependeram, eu trouxe o Covid, coronavírus, e ainda sim vocês não se arrependeram, eu trouxe a guerra junto da Ucrânia sobre vocês, e vocês não se arrependeram, isso agora é urgente, é o terremoto que está vindo para ferir a terra, o terremoto muito severo, prestes a atingir a terra, e a noite inteira ele continuou dizendo que estes profetas são conhecidos pelos terremotos com os quais eles feriram até que ele ficou, mostrando que ele estava, os chãos, sacudindo em todo lugar, os tempos são maus, arrependam-se, o Messias está vindo, obrigado.